Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Que a Vida lhe Traga Flores, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Reflexão, caminhos incertos. Todos os rios correm para o mar, e o mar nunca transborda. Embora cheguem ao fim do seu percurso, os rios sempre continuam a correr. Eclesiastes 1, 7 Da nascente a foz, desviando-se dos obstáculos, as águas percorrem caminhos incertos, mas sempre em busca do mar. A vida do homem também é assim. Do nascimento ao desencarne, o homem percorre caminhos incertos, mas sempre em busca de algum crescimento interior, que o conduza rumo ao Criador. Ao percorrer caminhos diversos na sua trajetória terrena, nem sempre encontra satisfação das suas necessidades espirituais, já que a ambição pelas coisas materiais faz com que, às vezes, sinta necessidade de mudar o rumo de sua vida, na esperança de aumentar suas posses, acreditando que isso o fará feliz. Contudo, à medida que vai somando os bens adquiridos, percebe que também as preocupações aumentam, além de um acréscimo de responsabilidades para administrar esses bens. Torna-se escravo de si mesmo e dos compromissos assumidos. Chega um dia, porém, em que percebe que era muito mais feliz quando nada possuía, pois tinha mais liberdade para agir, para sonhar e amar. Só então começa a compreender que a vida é algo mais que simples possuir. Dando asas à imaginação, passa a sentir-se livre como um pássaro aplanar pelas alturas e, olhando de cima, percebe o quão insignificante é a sua vida diante de tudo de bom e de belo que a natureza se apresenta aos seus olhos. Compreende que tudo é efêmero diante da grandeza de Deus. Parte, então, para a mudança de atitudes, ao comparar a enorme diferença que existe entre a riqueza e a pobreza. Aí a consciência lhe dói ao verificar que, na sua busca, desenfreada pela riqueza, não se lembrou de repartir uma parte do muito que possuiu com aqueles que nada têm, além da miséria em que muitos vivem. Sentindo-se envergonhado das próprias atitudes, resolve mudar o seu modo de agir, buscando novos caminhos para seguir e, com os pés no chão, procura tomar providências que levem benefícios aos miseráveis e sofredores, que se espalham por toda parte. A ostentação cede lugar à compaixão. A grandiosidade, que acreditava ter conquistado, cai por terra ao perceber que, perante Deus, somos todos iguais. Não mais honrarias recebidas dos bajuladores, agora é o sentimento de gratidão dos que recebem, por suas mãos, que lhe traz conforto do coração. Não mais o riso forçado nas colunas sociais, e sim lágrimas de emoção, diante do carinho recebido por parte daqueles que pôde auxiliar. Não mais caminhos incertos, mas a certeza de estar seguindo o caminho verdadeiro que o conduzirá ao Criador. A caridade é a meta que conseguiu atingir, e hoje é a felicidade que habita em sua alma. Tenham todos um excelente dia, muita graça e paz. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.